Pra vocês uma coisa, pra quem ainda duvida do marketing digital, uma coisa que acabou de acontecer comigo, tá? Hoje é dia 2 de setembro, exatamente hoje eu completo 6 anos de Riachuelo, eu sou supervisora da Riachuelo. E ontem eu completei 100 mil reais no marketing digital, 100 mil reais em 5 meses de marketing digital. E exatamente hoje que eu completo 6 anos de empresa, eu estou saindo da empresa. Estou aqui no estacionamento ainda, acabei de sair da loja, vim assinar o que tinha de assinar, mas enfim. Eu tomei essa decisão, porque agora eu quero viver do marketing digital e me dedico. Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Ó, Camila Carlinhos e pessoal de casa, a gente sabe que no Brasil, quando você nasce pobre, é muito difícil você conquistar o seu lugar ao sol, ou seja, se tornar alguém que é famoso. E o Carlinhos, ele é nordestino, brasileiro e ele nasceu pobre. Então eu queria saber se todos esses requisitos fez você se tornar quem você é hoje, ou se a sua vida fosse diferente e você nascesse em berço de ouro, você não era quem você é hoje. Eu acho que todos esses requisitos sim, né? Porque no começo da minha vida, eu, tipo assim, principalmente na minha adolescência, eu era uma pessoa muito interesseira, sabe? Eu era, a minha infância eu fui uma criança muito doce, né? Eu era uma criança muito doce e aí eu percebi que você ser doce demais, sabe? Eu era aquele sobrinho, tipo assim, deixa que eu faço, deixa eu ir, sabe? Tem aniversário dos meus primos, eu ficava tipo, faz o meu também, faz o meu também, sabe? Só que não era a mesma coisa, né? Então assim, o fato de eu ser adotado, essa sensação que o cara que é adotado leva uma vida toda, que você parece estar sempre sendo intruso, né? E aí os maridos das minhas tias deixavam claro isso, que eu não fazia parte daquilo, né? Algumas das minhas tias também deixavam claro que eu não fazia parte. Então eu fui uma criança que cresceu muito ouvindo a minha família toda dizendo mas por que você pegou esse menino pra criar a Maria? Por quê? Então eu falo muito sobre isso porque até hoje eu fico botando pra fora essa coisa porque eu sei que isso mexe muito na minha personalidade. E aí, então eu fui essa criança muito doce, cheguei na adolescência e aí eu comecei a ficar muito interesseiro, principalmente pela pobreza que eu vivia e eu comecei a ficar, vou andar só com quem tem dinheiro, vou viver com essas pessoas. Então eu queria aquela realidade pra mim, eu comecei a ter vergonha da minha realidade, da minha mãe, de tudo. E aí, isso foi mudando a minha personalidade. Só que ao mesmo tempo existia um cara bom ali, existia um menino da essência boa, né? Mas era um menino que tava buscando, que tava lutando, que tava indo atrás. E muitas das vezes eu nem me reconhecia porque eu tava tão focado em tipo assim eu preciso mostrar pra minha cidade, pra minha família que eu tô andando com o prefeito, com os filhos do prefeito. Então, esse berço de ouro que eu não nasci, era uma parada que eu buscava diariamente, sabe? Então, eu acho que tipo, mas ter essa minha realidade, né? Ter os pais que eu tenho, aonde eu morava, os amigos que eu tenho, é óbvio que isso... Gente, pelo amor de Deus, assim, vocês estão conversando muito, eu tô me atrapalhando demais. Por favor, me ajudem. De verdade, assim, de coração, que eu sou muito retardado. Tá um escoxadinho, chega em mim, eu sou realmente bipolar, por favor, me ajuda. Ele muda o foco, se eu não ver. Eu mudo o foco, é igual o show, se alguém falar, né? Tem uma sala ali do lado que tá livre. Não, não sai não, fiquem aí, pelo amor de Deus, fica não, deixa vocês aí. Não, mas é porque tem uma sala ali pra assistir. É que eu perco a concentração muito rápido. Então, e a sala lá é pra isso, pra gente, a gente não gostar. É porque eu tô nervoso hoje, eu tô assim. É porque você não gosta de colocar fone, porque, amiga, eu tentei fazer na segunda entrevista, eu ficar sem fone, é uma loucura, eu não tava nem aí porque o convidado falava. E aí você não tem nem culpa, galera, eu sei que vocês estão só fazendo trabalho de vocês, mas é porque... Deixa eu ver isso aqui. Baixa só um pouco o bagulho do meu, consegue baixar só um pouquinho? Amigo, meu cabelo tá bonito. Tirar um pouco o eco, aí eu vou conseguir melhor. Perco a concentração muito rápido, velho. É, não, mas é... Eu também, se eu tiro o fone aqui, também não consigo. A gente nunca começa o programa assim, tá meio... E eu posso dizer, assim, eu sei que vocês estão nervosos, porque eu, meu filho, quando eu encontro assim... Gente, um contatinho que eu vivi em intensidade, um mês, na festa, eu fico assim... Mas pensa 13 anos, gente, não é fácil, então calma. Calma. Mas vai dar tudo certo, tem muita coisa pra acontecer aqui ainda. Come, amigo, come, fica à vontade. Vamos comer. Ô, Carlinhos, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, que é a seguinte, ó. As pessoas conhecem o Carlinhos Maia, o rei do Instagram, de milhões de seguidores, né, que conquistou o Brasil e o mundo, e que também deu várias outras oportunidades de pessoas buscar o seu lugar ao sol. Só que pouco conhece a sua infância. Então agora, pra gente deixar o programa um pouquinho mais leve, né? Vamos contar um pouco. Como que é que foi a sua infância? Que você aprontou na creche, tocou fogo na creche, quebrou a perna da professora? Ah, mentira. Alguém que pintou e bordou foi Carlinhos, viu? Então conta pra gente. A minha infância... É isso, é isso que eu tava falando pra vocês. Minha infância, eu era muito... Eu era aquela criança, assim, tipo, se você me desse amor, eu ia lhe dar muito amor. Se você me menosprezasse, eu ia, tipo assim, eu ia tratar do mesmo jeito. Era, tipo assim, muito 880, sabe? Então eu tinha muito isso. E eu sempre fui uma pessoa de, tipo, vem cá, fica comigo, me abraça, deixa eu ficar perto de você, deixa... Me conta. Eu sempre fui um cara que, tipo, que eu sempre gostei muito de ouvir as histórias das pessoas. Mas, tipo assim, se você me machucava, eu pirava, sabe? Porque, tipo assim, era uma infância toda sendo machucado, tá ligado? Tipo assim, amiga, era a infância toda sendo machucada. Então, assim, você escolher ser uma pessoa boa é um exercício diário, sabe? E até hoje, você escolher, tipo assim, hoje eu vou acordar e não vou fazer maldade com as pessoas. Tipo assim, vamos lá, vamos seguir. E eu me acostumei a pedir perdão por coisas que eu nem fazia o tempo todo, sabe? Porque, tipo assim, não, você tem que ser superior. Tipo assim, eu cansei de fingir ser superior. Então, na minha infância era a mesma coisa. Tipo, essa coisa de tocar fogo no colchão, eu fui expulso de quatro creches, velho. Tem noção? De quatro creches, sabe? Amiga, era eu ver as professoras na rua e falar... Foi o Carlinhos que quebrou a minha perna e que, de fato, hoje a professora tá mancando por conta que ele quebrou a perna. Mas hoje era minha amiga, ela era uma criança, tá, gente? Eu tinha seis, sete anos por aí. Não, isso foi bem quando ela era criança. Então, de fato, quando a gente se conheceu lá no passado, quando ele me contava essas histórias, disse, caraca, velho. E na minha infância teve uma... Minha mãe, pô, minha mãe, a Maria, era uma pessoa, tipo assim, eu gostava muito dar carinho. E minha mãe nunca foi dar carinho, porque assim, minha mãe apanhava, apanhava na orelha. Por isso que ela ficou mais surda, porque o avô dela achava... O pai dela achava que ela tava fazendo propósito quando ele chamava ela. E ela não ouvia, e ela batia na orelha dela. E aí minha mãe ficou surda de vez, né? Ela só faz com leitura labial. E eu nunca esqueço, uma vez, quando eu era criança, tipo, ela foi me deixar no... Todo dia ela me deixava no PET, que é um ponto de ônibus. O PET era um programa de erradicação do trabalho infantil, que eu aprendi a fazer fantoche. E aí me destacava lá por causa disso. E aí... E eu lembro que, tipo, eu via os meus amigos dando abraço nas mães, nos pais. E eu queria... Porra, minha mãe tá aqui também, e ela me ama. Então, teve uma vez que eu dou criança, eu nunca esqueço isso. Tem a vizinha, Fátima, que tava na hora. Assim, foi uma das situações mais difíceis pra mim, que foi... Eu fui dar um abraço e um beijo na minha mãe antes de entrar no ônibus. Eu fui dar um beijo na minha mãe, e minha mãe me deu um tapa na cara. Meu Deus. Mentira. Então, assim, um tapa... Então, imagina, todos aqueles colegas correndo, sabe? A galera do ponto de ônibus, minha vizinha, a Fátima. Até hoje a gente fala sobre isso. Então, eu fui dar amor pra minha mãe, e minha mãe me deu um tapa... Mas sabe um tapa na cara bem forte? E eu fiquei, tipo... Então, todas essas coisas me fizeram ser uma criança. Sabe? E aí, eu faço o quê? Eu dou amor, não dou amor. Na defensiva sempre, né? Então, eu fico na defensiva. Então, um dos meus amigos... Marina até mandou um texto pra mim esses dias, amigo. Porra, eu preciso te abraçar, eu não tô lhe abraçando. E eu digo, vamos tentar se abraçar. E quando ela chegou, eu fiz isso, e aí? Sabe? Porque é como se... Sabe? Você dá amor, você vai sempre levar um... Espera um tapa na cara. Tem coisas que a gente passa na infância, que a gente fica carregando. O cara, você sente que isso é porque você... Se considera que você foi uma pessoa que já foi muito ferida? Sim. Com muita coisa? Sim. Inclusive, amigo, eu quero mandar um beijo agora, bem especial, pra Dona Maria, pro seu vigílio. Porque é muito amor que existe entre a gente, e esse amor entre nós, entre eles, ninguém nunca vai apagar isso. Isso é fato. Pode tentar destruir tudo, menos o amor que a gente existe um pelo outro, e também que eu tenho por eles. E foi só depois que eu pude, assim, me dedicar o tempo todo ao Market Digital, que eu consegui ganhar o meu primeiro milhão de reais. Vou deixar a foto aqui da placa pra vocês. E logo no ano seguinte, eu já tinha completado 5 milhões de reais. Também é essa placa que eu vou deixar nesses stories aqui pra vocês. E já estou chegando nos meus 8 milhões. E quando eu falo esse valor em milhões pra vocês, não é valor de venda, tá? É o valor líquido que veio pro meu bolso. E aí